Fala aí torcedor apostador, tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui da UBET hoje pra tentar te passar uma visão do que você pode fazer pra se manter ativo nas apostas esportivas mesmo quando o futebol na Europa tá parado. Além de saber como apostar, também quero te mostrar o que eu faço até agosto pra já ter confiança de sair apostando nos campeonatos desde a primeira rodada. E normalmente quando começa um campeonato, mesmo se for desses grandes assim, tipo a Premier, a La Liga, a gente fica com um certo pé atrás, né? E espera tipo 3, 4, 5 rodadas pra ir sair apostando. Só que aí a gente já tá perdendo tempo e as oportunidades de lucro. Então nesse nosso vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que você pode fazer pra se manter quente nas apostas até o mês de agosto começar. Fechado? Então se você tá aí lento nas apostas, só esperando o tempo passar pra voltar em agosto, já deixa o seu like no nosso vídeo e se inscreve no canal porque esse vídeo com certeza vai te ajudar a melhorar, aproveitar melhor o seu tempo. Fechado? Então dito tudo isso, bora começar com o nosso conteúdo logo depois da vinheta. Vamos que vamos! Primeiro de tudo, mano, seguinte, as Américas e a Ásia estão aí. Então não é o mesmo grau de confiabilidade, né? Não é o mesmo futebol, do mesmo alto nível, isso aí eu sei. Mas só que dá pra lucrar muito no Brasileirão, na J-League e em outros campeonatos também. Então se liga nesse vídeo que eu fiz aí sobre como lucrar no Brasileirão que você vai entender do que eu tô falando, tá aparecendo no card agora. Mas cara, essa não é a única forma da gente lucrar não. Então eu vou te mostrar aqui como que eu ando fazendo pra poder catar uns palpites bons por aí. Então anota tudo pra você não esquecer depois. Então eu vou fazer um corte nesse nosso vídeo e vou tô gravando a tela do meu PC. Então segura aí que eu já tô voltando. Bom, vamos buscar um jogo de uma liga grande aqui pra poder te mostrar como que isso funciona na prática, tá? Então você vai na parte do calendário e você vai encontrar as partidas. Como eu tô gravando num dia que não tem muitos jogos bons de liga, eu vou procurar aqui o melhor pra mim aqui, pelo menos eu acho que é no domingo. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Tem um jogo que eu já tô de olho pra falar a verdade. Então eu já vou aproveitar e colocar essa partida pra gente poder utilizar. Fechado? Então vamos lá. Só procurando aqui, no horário é só você ir descendo que você vai ter oportunidade de encontrar. Ó, legal. Já achei aqui a partida que eu quero. É São Paulo e Santos. Beleza? É um jogo que é clássico, né? E as odds, se você observar aqui, elas estão baixas. Beleza? Se você observar aqui, tá 1.59 pro São Paulo, 3.38 empate e 6.20 pra vitória do Santos. Então assim, dá pra gente poder colocar que o São Paulo é um super favorito pra essa partida. Beleza? Então isso tem que ficar sempre bem claro. No caso de uma odd de 1.3 até 1.7 pra vitória de um time, eles se encaixam nesse quesito de super favoritos. E aí você pode fazer o seguinte, pra você também saber um pouco mais sobre o panorama da partida que envolve os dois times, você pode fazer uma análise. Ter ali na mão as estatísticas e tudo mais. E pensar se existem uma chance grande desse time favorito ganhar por muitos gols. Se isso realmente é real, tá? Então no caso desse super favorito, né? Que ele tá no 1.59, vale a pena. O handicap acaba se tornando atrativo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos pra partida. E aí a gente vai analisar esse handicap, certo? Então já tá aqui a partida entre São Paulo e Santos, já apareceu pra mim. E eu vou pra parte dos handicaps, beleza? Ó, e aqui já vai aparecer tanto pro Santos quanto pro São Paulo as possibilidades. Esse daqui é o handicap comum e também o handicap asiático, beleza? Legal, então no nosso caso aqui, a gente vai observar algumas coisas importantes. Nesse mercado de handicap, a gente vai procurando aqui o menos 0.5 no favorito, quer dizer, apostar em menos 0.5 é apostar na vitória do favorito. Então qualquer vitória dele já é um lucro. E no caso do menos 1.5, ele precisa ganhar de dois ou mais gols de diferença. No caso do menos 2.5, que é muito agressivo, precisa ter três ou mais gols de diferença. Daí fica na análise do estilo da aposta de cada um, tá? E beleza. Tá, os finais 5, quando a gente fala sobre os handicaps, são a parte mais fácil de entender do handicap asiático. Então vamos entender também as outras variações. Então eu vou aproveitar que eu tô nessa partida aqui mesmo e já vou puxar a análise a partir daqui, beleza? Então o próximo ponto importante de entender são os finais 0. Certo? Então é muito parecido com os finais 5, mas existe um mundo em que ao invés de perder, o seu dinheiro é devolvido. Então digamos assim, 0.0 no favorito, se o São Paulo ganhar, que a gente tá colocando aqui como favorito, você ganha também independente de quanto. Agora, se der empate, seu dinheiro é devolvido. Então você não ganha, sacou? Agora, no menos 1.0 no São Paulo, ou seja, nessa possibilidade a gente tá dando um gol pros caras, né? A gente tá dando um gol pros Santos, no caso, né? E se eles ganharem de 1 a 0, nosso dinheiro é devolvido. Agora, se eles ganharem de 2 gols de diferença ou mais, aí é caixa. E no menos 2.0, no São Paulo, eles precisam de 3 gols de diferença pra gente poder lucrar. Se eles vencerem por 2, aí a gente tem o dinheiro devolvido. E aí, da mesma forma como nas outras, né? Com esse valor, a gente acaba ficando dessa forma. Pegou o jeito? Então agora vamos pra parte mais complexa, que é a que todo mundo acaba pirando aí, desistindo do handicap asiático, infelizmente. Então aqui na MoveBet é justamente por isso, né, que eu tô nela aqui, porque a nossa vida acaba sendo um sonho, tá? Porque eles colocam o 0.25 e o 0.75 nas tabelas. Não é todo lugar, tá? Tem casa de apostas que acaba colocando o 0.0, 0.5, por exemplo, ali pra poder indicar esse 0.25, e é muito ruim. Então aqui na MoveBet é bem mais fácil de poder entender como que isso funciona. Mas tá, mesmo jogo ainda. São Paulo favorito, né, a gente tá colocando ele como super favorito, então a gente vai tirar gol deles pra aumentar a odd, certo? O que que acontece se eu tirar 0.5 gols deles? Eles precisam de um gol pra ficar com saldo positivo, certo? Então, se eles ganharem por qualquer placar, eu já lucrei. Agora, se der empate, aí eu perco, porque eu tenho metade da aposta devolvida. Na teoria, eu deveria perder esse dinheiro, né? Só que daí, caso ela me dá essa chancezinha e devolve 0.5. Então, o menos 0.25 é assim, ganhou? Ganhou. Ficou com um gol ali a menos a quantidade que a gente apostou, vai perder metade da aposta. Então vamos aqui, ó. Menos 1.25, se der 0x0, perdi tudo. Se o São Paulo ganhar de um gol de diferença, perdi metade. Se ele ganhar de dois gols ou mais, aí sim eu ganhei. E só pra garantir que você entendeu, vamos falar do menos 2.5. Se o São Paulo ganhar de três gols de diferença, ganhamos. Se ele ganhar de dois gols de diferença, a gente perde metade. Se ele ganhar de um gol de diferença, empatar ou perder, a gente perde a aposta inteira. Beleza? Eu sei que essa parte deve ter ficado mais complexa, mas então faz uma pausa. Anota no caderno é pra você não esquecer. Também faz o seguinte, aproveita e verifica se você deixou o like no vídeo. Aí sim, a gente vai seguir pra nossa última parte sobre o handicap asiático. O ponto 75. Então vamos lá, se eu apostar em menos 0.75 no São Paulo e ele empatar, perdi a aposta toda. Se ele ganhar por um gol de diferença, ele vai ter ganhado por 0.25 de saldo só, né? Então eu tirei 0.75 deles e eles marcaram um só, ou seja, 0.25 positivo. Então quer dizer, eu ganho, mas ganho metade só. Pra eu ganhar full no menos 0.75, precisa ter dois gols de diferença. Já no menos 1.75, se eu ganhar por dois gols de diferença, eu ganho meio. E se ganhar por três ou mais gols, aí eu ganho todo o valor da aposta. Então vai ser mais tranquilo de entender, certo? Então anota tudo isso que eu tenho certeza que você vai ficar craque no handicap. É isso aí, então rapaziada. Eu tentei te mostrar no vídeo de hoje como você pode buscar por novas ligas pra poder apostar e como que você pode fazer pra se manter dentro do nível dos times na Europa, mesmo que eles estejam parados. E é muito importante fazer isso que eu tô passando aqui pra você, não enferrujar nos palpites e na caçada de odds. E também pra não ter que esperar algumas rodadas pra você sentir essa força dos times na Europa. Então deixa nos comentários o que você achou do vídeo, isso é muito importante. Pega o link pra Flash Score, pro Transfer Market, que a gente deixou na nossa descrição do vídeo. E no comentário fixado também tem a Movebet, que é a casa de apostas que mais eu tô usando pra apostar agora, porque ela me entrega muitos dados sobre o histórico dos confrontos e de forma fácil de coletar. Isso é importantíssimo. E dito tudo isso, não esquece também do seu like aqui no nosso vídeo. Vou encerrando por aqui, espero te encontrar logo menos aqui no nosso próximo lançamento da Youbet. Um grande abraço e até a próxima!